Olha, um acidente envolvendo duas motos deixou motociclistas feridos. A batida aconteceu nas últimas horas ali no bairro São Luís, zona leste de Franca, e o balanço geral foi até lá. Esse trecho, onde aconteceu o acidente envolvendo duas motos, teve que ser então isolado pela polícia militar. A gente vê que logo aqui à frente, essa motocicleta ficou completamente destruída após o forte impacto. O veículo parou aqui nesse ponto, a cerca de 20 metros de distância da outra moto, uma moto inclusive muito potente. Os policiais militares seguem aqui na área para colher mais informações, e o que a gente soube de momento é que os dois veículos faziam o mesmo sentido, bairro centro, quando aconteceu então essa batida. A gente vai conversar então com o Cabo Sintra, que vai dar mais detalhes de como tudo aconteceu. Segundo informações, as duas motocicletas seguiam pela avenida Major Elias Mota, no sentido da saída para Ibiraci, quando, por motivos a ser esclarecido, houve uma colisão transversal na rotatória. Segundo populares, o condutor da motocicleta Suzuki passou direto na rotatória, vindo a colidir transversalmente com a Honda Bross. E segundo testemunhas, uma das vítimas é um médico de passos. Ele e o outro piloto da moto tiveram aí suspeitas de fraturas. Ambos foram socorridos então pelo SAMU e levados para um hospital particular aqui da cidade. Inclusive, amigos e parentes desses dois motociclistas estão aqui no trecho e muitas pessoas que moram aqui nas proximidades ouviram então o forte impacto. Uma estudante de enfermagem que passava de carro aqui no trecho viu as vítimas caídas no asfalto. Ela rapidamente desceu do automóvel e foi prestar socorro. Eu vi as vítimas no chão, parei o carro e dei os primeiros atendimentos. Tinha uma vítima com fratura exposta no membro inferior esquerdo. Ele estava respirando muito mal, estava com muito sangramento. E a vítima do lado de cá estava inconsciente, desorientada. Os dois estavam desorientados, mas ele chegou a ficar inconsciente uns 5, 10 minutinhos mais ou menos. E a gente pode ver que pelo asfalto, várias peças dos veículos espalhadas aqui pelo local. Nenhum outro veículo se envolveu então nesse acidente. O trecho então permanece isolado e os motoristas que seguem aqui pelo local tiveram que seguir aí por rotas alternativas. Por quê? O trecho vai permanecer então interditado até a chegada da perícia. A polícia aguarda então a chegada dos peritos que vão fazer uma avaliação, vão fazer os registros fotográficos. Enquanto a área permanece isolada, o motorista desavisado que seguia aqui pela avenida, ele simplesmente invadiu o trecho. Olha só. E agora, após receber orientação do PM, ele está saindo aqui do local. Mas foi um acidente que assustou muita gente que passava aqui pela área. E aí a gente está vendo todos os detalhes trazidos pela Márcia Maria. Infelizmente, foram muitos acidentes nas últimas horas. Final de semana é muito complicado. Há muito tempo nós não temos um final de semana com o feriado prolongado. Mas como o feriado caiu no sábado, muita gente que trabalharia no sábado acabou aproveitando para descansar. E aí nós tivemos um final de semana atípico, com muitos acidentes. Não especificamente esse que a Márcia está citando. Esse aconteceu dentro da cidade. Uma batida entre duas motos. Mas em muitos casos, infelizmente, a imprudência. No caso anterior que eu mostrei agora há pouco, a bebida, acabaram fazendo a diferença. E infelizmente terminando em acidentes muito graves. Acidentes que realmente chamaram a atenção nas últimas horas. Então, vamos lá.